É, quase que dá ruim aqui. Cês tão rindo? Não rindo não, hein. Ó, vamo lá, hein. E aí, galerinha do bem? Beleza! Valeu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de LigaFlad e dessa vez... Ó, pô, merda, vocês todos. Estamos aqui com mais um só na Nubice e hoje vamos fazer a composição hashtag Minha Carrega Mestre. Quem que é o mestre da partida? É ele, o Ryu. Cadê ele? É ele aqui. E não é possível que ele não acerte um ult. A gente tem no top o Koala. Dá oi, Koala. Que tá de Malapite. Eu estou no meio de Shogun. A gente tem o Ieya que tá na jungle de macaco e o Katatal de suporte de Janna, velho. Se esse filho de uma égua não acertar uma ult no cio, não pegar a penta, vai ser reportado. Claro, velho. Cara, vem de dar cheio de família, dá cheio de pôr cara que tá pegando, pô. Tá mais. É o ADC, né, velho? Eu tô na frente, é o ADC Gold. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Pode perder farm. Perder farm é uma arte. Porque farmar é fácil. Difícil você errar por querer. Tem que querer, querer eu. Nossa, o Xen tá... Quem tá aí? Cuidado, hein. Tá a P? GG. Se tu perder, eu te reporto. Se tu perder, eu te reporto. Não! Não! Aí, cacete de... Esses minions tão no lugar, né? É o medo, é o medo, é o medo. Mas já? Puxei a P? Puxei a P? Puxei a P? É o QD, é o Xen dá muito dano, pô. A P, velho. Eita, solado. Mas ele dá muito dano, pô. Solado, parça? Eita, acertou, velho. Tá aqui. Tá pensando que ele é... Ele é mestre, Katal, tal. O menino manja. Solado. Vai calma, velho. O... Quando você pegar o level C, você me fala, tá, Ryuk? Eu vou dar um pp aí, acertar um Q nos dois. Você vai upar. Opa! Olha aí, chegando aí, ó. Vai passando o sorveteiro. Olha a pabonha, pabonha. Ainda a poxa. Olha os ping, bora? Bora. Só deixa ele sair, né? Deixa ele gastar a sobra. Tem um pouquinho mais na frente, ó. Vou dar um mole aqui pra ele vir. Ui, me bate com a sobra. Me bate com a sobra, filho do ego. Ah, deixa quieto. Pega o head deles ali. Ela é onadio. Aí, 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 aí. Vou esperar ela pra começar a fazer o volo. Beleza. Não quer pegar a skill, não? Mesmo menos. Acho que ela sabe que eu tô aqui, mano. Acho que não. Acho que ela não conseguiu mesmo é fazer, hein. Não. Olha lá, olha lá. Opa. 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 É o que que eu ouvi? É o que que eu ouvi? Já? Sai daqui, senhor. Vagadinha. Bora, bora, bora. Pode ir, pode ir. Pode ir que é tudo nosso. Vamos roubar, vamos roubar, vem. Vem que é nosso. Só cuida, hein, senhor. O cara saiu daí, só grita. É, chique de olho aí. É pra gritar, né? Não é pra... Show de bola, vem. Saiu, 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 saiu. Saiu aí. Saiu aqui, saiu aí. Saiu e veio todo mundo. Vai, 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 vai. Corre. É, deixa eu te falar. Eu falei pra você ir, mas eu tô sem mana. Poxa, eu tava sem mana, velho. Que merda, me lasquei. Olha o taunt. Pera da bait no próprio cano. Foi misclick. Meu Deus. Nice. Ah, droga, não consegui morrer pra ler. Ainda bem, né? Ainda bem que tá na lenda mesmo. Ah, verdade. Nossa, que vacilo, velho. Eu falei, é agora. Só vai, baita eles. Calma. O jogo tá na mão. Tá na mão? Tá, pô. Deles. Mas tá. Ah, então tá certo. Eu tô com TP, velho. Eu tô meio de TP, velho. Eu sei isso, velho. Ai, é Ryu de aço, verdade. Eu te esqueci disso. Vou até gastar meu TP pra voltar pra ler. Eu quero nem saber. Não tem como perder o pé na tração de armadilha nesse jogo. É time Full AD lá? Tem 10 sombras. Aí, ó. Tudo de boa. Já rusha a last twist de primeira, Ryu. Porque eu sou quase mestre. Eu sou quase mestre. Só escuto o que eu tô falando. Eu só não sou mestre porque eu não tenho tempo. Pois é. Eu não. É porque eu sou ruim mesmo. Vai a vida. Eu também não. Eu tenho que respirar. Só não sou mestre mesmo porque eu não quero. Não gosto do logo, não. Não gosto da borda. Acho muito feinho, cara. Eu também. Prefiro as bordas diferentes. Ó, tenta ter... Uts, agora. Ele já dá em volta. Olha, se esse Zed começar a ficar ali, pisando no buraquinho nosso de boa, eu vou matar ele rapidão. Opa, gastoce, comprei. Pode vir engangar. Olha a Ana, bolada. Vem a nós. Tô aqui ainda, sim. Vai ter um skill shot, aí ainda acerta o Minion, velho. O que tá fazendo aqui? Você vai matar, velho. Dá um bot de espelho aqui, ó. Outra barraca ali. Não! Sai não. Não tem sentinela, pô. Tem não, velho. Eu não tenho porque eu tava com a passiva do... Foi base já, é. Foi base, né. Tá tomando o cu desse cara, velho. Porque ele vai embora, velho. Vamos fazer o drag ali, então, velho. Dá pra fazer, velho. Faz, só faz, só faz. Só faz tudo logo. Nossa, velho. Coala, é essa mana aí, coala. Oi? É essa mana aí, coala. É, mana do sucesso, velho. É só um horrível. Vai. Vai, 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 vai. Dá um Q nê, viu? Ele sabe. Não tem mana por quê. É, cacete de clã. A vida tem, né, dessas. Bora mid, bora mid. Aí, ó. Só a min. Aff, velho. Acertei os farms e tudo. Mid é kill, mid é kill, mid é kill, hein. Eu tô visualizando, é que eu não. Dá uma, hein. Me dá uma, velho. Cadê a Leona? Obrigado. Consegui farm agora. Nossa. Então, o cara vai suar, velho. Ó, meu aqui, meu aqui, meu aqui, meu aqui, hein. Meu aí? Meu aqui, meu aqui, meu aqui. Meu aqui, meu aqui, meu aí. Meu aqui, meu aqui, meu aí. Sim. Morrei. Ihhh, solado? Olha o dano que esse cara dá, velho Ah, para, eu dei silence nele e ainda assim ativou a passiva Passiva Passiva, entendeu? Piada, que engraçado Ah, vocês estão jogando que é demais A gente está jogando sério A gente quer ganhar Não, pode jogar sério Tem um no boss Verdade não, o rio é messa, o rio carrega, relaxa Ah, ele está por fora Já que o rio vai carregar Bom, você aprendeu comigo, vai carregar mesmo Eita, vai carregar para o gold Todo mundo Ai, Deus Sumiu aqui Ele tem ult Deixa o guard aqui, rapaz Está doido É ali mesmo Aceito Olha, o guard aqui Tem um guard aqui E aqui também Olha, põe um guard de vocês aqui Põe aqui, catatau Catatau, põe um guard aqui Não, bota mais para frente Não, deixa eles avançarem Põe ali e deixa eles avançarem Olha, meu aqui Olha o Zé descendo Olha o Zé descendo Está aqui, velho Está aqui, está aqui Eu vi ele voltando Estou só esperando na malandragem Tomar que tem a tomada desse Meu Deus O outro já vai rezar para tomar desse Vem, vai Tomara que abre até o TGA ajeitando a linha dele Opa, opa, opa Deixa, 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 deixa Calma Calma, deixa avançar Deixa avançar Finge que está apanhando Ah, socorro Eles estão me batendo Põe ali, dá em sec Dá em sec, velho Eita, porra Calma, calma, calma Tem guard aí? Tem guard, tem sim Eu vou limpar aí, velho Vem, só deixa eles pulmados Vou limpar tudo Se eles quer a notícia boa A notícia mais ou menos, velho É, o Xen está minha É, o Xen está minha Olha lá, peguei Pega Vocês são caceto, né Cadê a ult? Cadê a ult, viu? Olha, o Zé está top Zé de top Só leva, só leva Se eu tomar a rush aqui, eu morro, mas tu leva Não, só sai, velho Só sai, não precisa morrer, não Não, não precisa morrer, velho Tá aí, recua Ai Ih, solado Eita, poxa, saiu na ult, saiu na ult Eu? É, uai Flash Eu tenho que deixar outro pro rio, né, velho Não, é só a notifight mesmo Se você na lente não, na lente você pode usar o rio na lente também não Não, velho, para dar GG Cadê? Vai, 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 vai que eu estou subindo, vai Vai, vai, vai que eu estou subindo, vai Vai que eu estou subindo, vai Vai que eu estou subindo, vai Não? Olha como vai É o pagode do vai Cadê o Zé? Ah, não tem ninguém Perdeu o farm Eita, não é isso Perdeu o farm de novo Oh, perdeu o farm de novo Oh, farmei a wave inteiro, ó Eita, poxa, cadê? Eita, eita Esse TP para que? Esse TP Foi lá vendo de perto, né Vai, 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 vai Opa Estou sem mana, velho Você tem ult ainda, Rio? Não tem nada Meu Deus, ele foi É, é o Rio 1, rapaz Guarda aí, guarda, guarda para eu dar um TP Guarda, Catatau, tem um mini aqui Ai, 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 que você morre Eita, poxa O Catatau saiu da torre, mano Ele parou de trancar, velho Agora, Catatau, aqui, Catatau, bate D-dive, D-dive, vai Dá? O que? Vai, Catatau Ai, caralho Não tem demanda para bater, não, velho Eita Ai, ferrou Eita Ah, sacanagem Quatro, meu filho Caralho Calma Eu não sei por que que eu fui Aí, ó, GG, pronto Nossa, o Django não manja Não dá quadra, né, velho Poxa Jogo na mão Calma, relaxa A gente tá querendo deixar o time crescer Que é pra a gente poder, né, fazer o quê? Dar um, né? Que eles pegarem neutralizado Matar o cara e ganhar 200 de gold Não, quero é matar e ganhar 500 Aí, já, claro Tática de challenge Tática de Ryu Pois é, Ryu que falou Olha, vamos fidar primeiro no começo Pra dar aquele Tal, pro nego ficar desesperado Quando a gente começar a virar a partida Falei, caraca, Ryu, é isso mesmo? Ué Só confia Quem é mestre aqui, é eu ou você? Eu falei, calma, rapaz Você tá dizendo É lei Calma, mestre Então vamos pro Darwin Vamos Eu tô sem TP Zed sem espada do rei É, moleque É, que é demais Tem que dar estilo de dar Já tinha dado Chegou o Sheik Cadê o nosso É a Leona que corre Não é o Sheik, não É a Leona mesmo É a Leona, corre Olha lá Falei, moleque Não respeitaram a Leona Ele tá foco, né, velho Eita 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 Eita, poxa Vou lá pegar as obras Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha lá, ainda não vai levar tudo Vai não, que eu cheguei já Botei o ar de ali Nego chorou já Vai, vai Vai, vai Come ele Ah, janta Ah Mioda mesmo na janta Opa Opa Debrado Vamos comer a minhoca Vamos ver nele Bora, bora, bora Bora nele, bora nele Come ele também Ê, cacetão, alulou aqui, velho Vai Como chega aí Morri nada Foi aqui, ó Só vem Só vai, vai, opa Vai, vai, ult Vira nele Não tem ult não, poxa Então fica pertinho Cara, Deus Eu acho que não foda Você viu Aí, o flash Tem flash pra acompanhar esse lixo, velho Vem comigo que eu tenho bot A gente correu, mano Eita, ulta Ulta Não tem, velho Vai, cooldown Ulta Cadê o shield, catatão? Cadê o shield? Não quero, catatão É nele, catatão É, mata, mata sim Ô, catatão Podia ter deixado catatão Aí, ó O orf, o orf Vem o play Aí, ó Cadê o carry pra carregar a gente? Riu Que merda é essa, Riu Vai, Riu Vai, Riu Leva, tênis Leva o drag lá Aí, ó Vai dizer agora Que, né Ai, eu tive que ir no meio De levar as torres Mentira, eu já levei É, eu conheço, já É mestre, né? É mestre Assim eu sou mestre também Ai Catatão, ele tomou na cuspida É mestre do last hit Pega a minhoca, Riu Pega o mestre, catatão Vai, ó Ó lá Especialista em minhoca, vai Eita Perdeu, Riu Rapaz, esses caras acampando o bote Tá lindo, hein Nossa, velho Tá doido Não queria falar não, mas O time, o time Tá cada um em sua Cada um em sua rota Eu já levei azul Ah, pô, não é seu Eu levo a terceira Calma que eu tô descendo agora, hein Agora é brago, hein Agora é flash brago, hein Dá o ar de aí Guarda lá Guarda Ih, já pegaram Quem que eu reporta Por causa dessa atitude aí Bora lá, bora lá, bora lá Tá sem mana Pega, pega ele, mano Pau Vai, 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 vai Vai morrer todo mundo Ó, tem aqui, ó Ih, pegou, vai, Uta Calma, 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 relaxa Vai, vai, vai Ah, velho Não dá Tem dois shield Agora não dá Meu Deus Meu Deus do céu Tornadinha, tatatau Ó, menino, man Ô, coala Faz AD, coala Faz AD com a taxa Faz AD com a taxa Vai, vai Leva a sorte Objetivo, objetivo Objetivo Tá certo Vamos aumentar a diferença de gol Os caras só na Só na estratégia Tá jogando Ó, o bot chegou Esse ainda é bot não Esse bot é no médio, hein Eita Ixi Eita Eita Vem, vem pra cá Vem pra cá OTP, OTP, OTP Relaxa, eu tô aqui Eu tô aqui pra te salvar Não, não Não, não é aí não É pra te salvar, velho Só sai Só pra dar o medo, né, velho Ah, o que? O Dego vê um TP Fica o quê? Ah, caraca, um TP Corre Boa, velho Boa, boa 30 pra ult Eu tô indo bot Opa, 30 pra ult Eu tô indo bot também Um em 20 pra outro Eu tô indo bot Não sei Não sei Que dia? Não, próximo? É, é, fica no Coala Fica no, fica no Mídio Fica no próximo mesmo, Coala 17, 17, 17 Opa, 20, 20, 20 Bora, bora, bora 17, calma aí Eu tenho o TP Pro apoio morar Deixa eu ir pra lá Pega a sentinela aí Vamos, vamos dar dive Vamos dar dive Ó, já gastaram o TP Deixa, deixa Vem mídia Rotação, rotação Volta, volta Rotação Rotação, rotação Rotação Aqui, aqui, aqui Tem, tem Tem uma Pica ali Uma pica, pica Junta, 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 junta Calma Vai É, mas ele já tinha untado Já, filho Opa, opa, opa Sai, sai Calma, vai morrer não Tô aqui, tô aqui Vai catatau Vai catatau Ih, peraí Aqui nos dois E nos dois aqui Só vem Ah, me desaste, vagabuna Eita, poxa Vai agora Aí, ó Ó a tática do mestre Estrategia Ó a estrategia aí Eita, poxa Mais um ali em cima Peguei a assistência Vai Ô, menino bom Vai catatau Dá shield nele Catatau Exaute catatau Exaute Catatau Exaute Não, então corre Corre, não, corre Não, mata, mata Não, volta, volta Não, mata, mata Meu Deus do céu Riu Eita, é quadra É quadra? É quadra? Eu vi Eu acho que Eu acho que é melhor parar Enquanto a gente tá ganhando É, a gente falou É, reporta Aí depois não sabe Por que que não consegue Pegar a challenge Ah, por que que eu não consigo Pegar a challenge Fiquei com 500 pontos Cai Isso aí, ó Isso aí que acontece Galera, quando você estiver Pegando a challenge Quando você estiver Pegando a challenge Vocês não façam isso Eu tenho que destacar Essa merda Aí tem um bull ali Vamos Pera aí Deixa eu pegar o blue Deixa eu pegar o blue Deixa eu pegar o blue Pera aí Pera aí Vou matar ele É do seu blue mesmo Tô com brincadeira Vou esquecer de não Matar nada É do seu bicho Eita Eita poxa É o bichão meu Eita poxa O cara tá chateado E nervoso Olha lá, olha lá Vem destruir ali Filha da mãe Vai não Vem cá Vem cá Vem cá Coala 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 Coala, você tá apanhando pros minho Coala Coala, você tá apanhando pros minho Coala 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 caiu Vai, coala Eita poxa Era bait Era bait Era bait Eu caí Caboquei Vai não Caralho Vai caralho Eita Que eu tô aqui Tá o coala Batendo ali No cara Parado Eu falei Gente, isso coala Coala Os meninos Tão te batendo Coala Aí do nada Volta o coala Já na ult Tá ligado Eu falei Viu Cheira bait Corre da minhoca agora Eu vou voltar Bora, bora Bora E se apanhar pra minhoca Repórter Dunei o tá Caraca, eu tô com dois caras de gol De quase Vai trolar Vai trolar Fiz a bota do CDR Vai nascer Vai nascer É menino É menino É menino É, não sei Tira o pé do chão Levanta a saída do dinossauro Pra saber Eu acho que não 45 segundos Se eu cair Deste que foi bait Peraí que eu tô chegando também Tô chegando Ó, tem uma lulua aqui Cadê o ADC? O ADC tem que chegar Pra carregar nós Tá vindo aqui, ó Ô, coala Sai daí, coala É o bait É o bait Vai morrer aí, coala Ó, mata isso aqui Mata aí Bora, bora Só vai agora, só vai Vai, coala Ô, coala Gente, pra que tanto slow? Sai, 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 sai Ó, é lutar Eu dou um Q aqui E luta todo mundo Calma, fica aqui Fica aqui Aqui, aqui Vou pegar, vou pegar Vai, é agora Agora, é agora Puta, rapaz Aí, ó Matou? Eita, poxa É tudo de vocês aí Pode matar Pode matar que eu deixo É tudo nossa É tudo nossa Ô, coala Vai na base Vai, meu filho Pelo amor de Deus Limpar essa bunda Ó, coala Na merda, velho Eita, poxa É papo de pentakill mesmo? Foi mal, velho Deu pra puxar o cabo da internet Da sua vez É o bait mais real, né O bait, a mentira Você tem que acreditar Opa Vamos, vamos, vamos Sai, sai Vamos, vamos, vamos Confia no Ryu Ele é mestre Cacete, velho Confia mais não Confia mais não Ele é mestre Mas tá afundado Eu acho que ela joga, po Droga a bracinha Dois louco Mata aqui Catatau, mata ela Catatau, pelo amor de Deus Aí, flash Meu Deus Ah, cog mal Pô, Catatau, falei pra você sair vivo, Catatau Catatau trolou, trolou Repórter Repórter Sai daí, caralho Calma aí, ele tá roubando o Blue, velho Roubou, roubou, roubou Ih, babu É mestre ali É mestre ali, hein Olha isso aqui Onde ele tava ali, ó O cara tá farmando, ó Tá fazendo AD, ó Tá bom Ih, ele ainda tá perdendo o farm Olha o farm do menino Não destrói isso, não Ele não saiu do... Ele não saiu do ataque mesmo Tem TP, tem TP Tem TP Mas não tem onde TP Ah, peraí, peraí Eu vou pelo Dragon, hein Não adianta É a passiva, pô Só vai, só vai Sobe aqui, sobe o Ryu, Ryu Sobe o Ryu, Ryu Tá fazendo, Ryu Eita Aí, ó Tomando É Acugh Pegou Mata com medo Relaxa Se você não matar, eu mato Nossa senhora Opa, é doublest O doublest Kill Caralho velho Tem que fazer um vídeo só dessa ult Tem que fazer uma versão de 10 horas desse ai Ih, eu já gastei o meu Deixa ali que eu vou Vai, vai Catatau, vai Catatau, W Catatau Vai Catatau, vai Catatau Tomei slow Catatau Vai pô merda, quanto slow essa merda tem Você viu isso Ih, levou minha T Uh, tem um head aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui alguém comigo Tô sentindo que vai ter uma treta aqui Tô sentindo uma treta Corre Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer Quem quer, opa, ninguém Hum, virou jota Que é o head Tão chegando, tamo chegando, tamo chegando Opa, opa, bom Aqui, 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 aqui Acabei 15 segundos Opa, opa Aí, tá aí agora, é agora É agora É, a comp tá boa, o ruim é a execução das habilidades Três Um Vai Tá chegando Meu Deus, os caras tão me focando aqui, ó Vai, aê Boa Ultou em um só, parabéns Eita, poxa Eita, poxa Eita, dá o penta Pega aí Vai, meu filho Filhudão, defende ele Ladrão de penta Trolou Trolou, trolou 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 Trolou, não pegou o penta Vai ter penta, filhada É, portado, velho, tem essa não Ai, cacete, velho Cadê o penta? Cadê o penta, velho Ué, só eu tô vivo Tanço Paranauê aí Por que será, né, Carlos? É, por que será? Por que será, né? Porque o tanque corre, né? Só por isso É só ir a Jana que tá fazendo front line Era só deixar, era só deixar, não tinha muito o que fazer, velho Ai, velho, nunca vi uma Jana fazendo front line Ah, tá por fora, viz Essas paradas você só vê no mestre Claro que foi toda a torta, eu voei É, o que que foi, hein? Eu matei a Luluque Eu meti a ult na cara da Luluque pra cima dela A gente foi muito torto, vamos pegar o drag lá, vem Opa, bora, bora Agora eu tenho ult Eu gastei o smite, 30 segundos pro smite Eu tenho ult, eu tenho ult Eu tenho ult, eu tenho ult 10 segundos, 10 segundos A gente tem smite aqui, ó Bora aqui, bora aqui Ai Toninho, vai Toninho Eles estão todos top, já desistiram do drag Eles já aceitaram a derrota, eu acho Ou então eles vão fazer brago, hein? Ainda vai fazer inibidor neles, hein? Então bora então Não, é brago Meu Deus, Rio Ai ó, ai ó, ai ó, ai ó, ai ó, ai ó Ai ó, ai ó Ai ó, ai ó Ai, catatau, catatau, por que eu não consigo ir pro mestre, catatau? Vamos lá ver O meu suporte foi me proteger Ai, vagabundo não andou Agora não adianta Agora que eu não tô aí, ele acerta Não, Tiago Vai calar aí Agora que eu não tô aí Agora que não tá ninguém aí, ele vai Todo mundo jogado pra cima A ult, o koala, você só usa né Pode deixar, deixa cair Ahhhh Miss click Bora, bora Tô indo, tô indo Deixa, deixa cair, deixa cair Só segura o inimidor agora Eita poxa, matou mesmo Tô voltando, tô voltando Tô voltando Vai agora em Ryu Vai Ryu, é agora em Ryu Brilha Ryu Eita, pudo ali uma, eita, tomou exaustão É agora, vai Isso, jogador no Shen, velho Ah, velho No Shen, velho Eita poxa Ele corre com o Shen O Shen O Shen O Shen dá dano Vai, vai, vai Vai Ryu, vai Ryu Vai Ryu, vai Ryu Calma Meu Deus, olha o Zed na sujeira né velho Calma, cheguei, cheguei Boa Meu Deus, vai o Zed Solado, parça Solado Bragaon, Bragaon, bora Bragaon Eles já desistiram já de ganhar da gente hein Vambora, vambora, vambora Já desistiram de ganhar da gente Porque senão eles terem tretado A gente tem o inimidor aberto né velho Vamo, vamo, vamo 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 Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Cara, eu tenho uma passiva secreta jogando de chogar velho, eu não consigo passar de 3 stack, é sério velho, toda partida de chogar eu consigo 3, eu vou pegar o quarto e eu morro, o sonho, 6 stacks. O mestre ta falando, o mestre mandou, vou terminar meu item aqui mano, ai vou terminar meu item na base, ai agora eu posso lutar, to indo, ah vou dar bases também, to de barão, eu não, vamos bot mano, tem inib ali ó, que inib, bora mid lutar e ganhar logo, tem que levar o inib, você ta levando os clipes apanhados ai, Pera ai, deixa eu acertar umanzinha. Tira a banchi desse aqui. Oh, iaya, pera ai, tira a banchi, tira a banchi. Ai, boa, boa. Oh, 2 aqui, 1 ta, e 1. Ai, boa, iaya, boa, só tem você, iaya, nessa brincadeira ai. Não, aí, ó Aí, eu não matei ninguém Mas eu fiz uma brincadeira Aqui, aqui, aqui Rio, rio Rio, rio Você não quer fazer um pentanol? Um pentanol? Desrespeque total da B aqui na frente da base Vai Eu não sei porque vocês estão querendo Estão querendo tocar esse negócio É pra ganhar ou não é pra ganhar? É, a DC trollou, né? Corre, corre, corre Calma Aqui, aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Tá todo mundo vivo Tá não, o Kog tá morto Vai morrer tanto mundo Aí, 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 socorro Por que eu não pego você de pé? Morreu Corre Olha o cara, tá doido atrás de mim Eita porra Calma, você vai conseguir sair, Catatau Otário Eita, moxa Otário, vocês são um bando de otários Te salvei, Catatau Se você não fizer, se você morrer, eu vou te reportar agora Ó, tá doido atrás de mim, Catatau Ó, o último, o último, Catatau Sai, 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 Catatau Sai, Catatau Vem cair no beijo Ele tá morto e não sabe 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 Vai, vai, vai Não aceitou ainda que vai morrer esse lixo Tudo vai pegar uma jana aí, ó Bem feito Aí, otário Otário O cara da braga agora Ganha o jogo todo com os dragão e tudo A vingança nunca é plena Eita, corre Eita, e agora? O que é essa bandana aí logo depois? Eita, poxa Ota A gente fazendo drag aqui Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando, tô chegando E aí, cola caiu, pô, tio Correu Olha o telefone Na boca aí, Otário Virou janta Cadê o time? Tô fazendo braga Cadê o damage? Não tem damage Mata a Leona aí, tá dando a Leona Puta Puta, eita, poxa Vai morrer ninguém Meu Deus, é briga de suporte, velho Isso aí Vai, vai, força Eita, poxa Olha, Catatau Mencadinho Vai Vai, Catatau Dá um W, né Aí, ó Agora é só salvar Eita, poxa Corre, corre, corre aí Ele tem, ele tem Ele tem, ele tem É... Dá escudo Dá escudo, né? Você tem que mudar o viado Não interessa Você é suporte Baita ele, Catatau Baita Vai de você Ih, vai não Ele é mestre Ele é mestre também Ele é mestre Não interessa Você é o suporte Tem que salvar o time Tem que salvar, velho O cara não tem escudo, velho Contra o estilo Tem de escudo por minuto, velho Só vai Ô, riu, 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 riu Aqui, riu Na malandragem, riu Na malandragem, aqui, riu Aqui, riu Na malandragem, riu É, riu Mas é só lá, ó Aonde? É que é poxa Aqui, ó Aqui, ó Não Vem aqui, aqui Na malandragem, dois Na outra malandragem Na outra Opa, opa, opa Cuidado o time Valeu Olha o time Clica bem E nasce esse Ó, ó Barago Bora bem Bora, brago Barão, barão, barão Ó o barão O barão tá outro Bora, barão Esse blue é meu, né? Ó, que blue Tem blue? Opa Tem que destacar aí, né, tal Terceiro stack aí Vamos lá, hein Graças a Deus Tchau 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 Isso daí Tá tudo aí Tá tudo aí Ó, tamanho Tá bem Ah, o Malfix tá na base Malfix tá na base de novo, véi Esses caras, não sei Não, reporta, véi Reporta Acabou a partir do reporta Tô com nada Isso aí, esse time, véi Calma Vou chegar pelas costas, a gente tem que tirar os bonchinhos, mano Opa Ó o Zed Menos um Vem, 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 vem É agora, é agora, é agora Eu acho que eles não voltaram bem assim também, não, hein Deixa ele ir Caraca, eu tô perdendo muita vida, véi É agora, é agora, hein Cadê? Vai, Malfix Oh, catatau Ah, cacete Ah, eu tô preso Vocês saíram atrás dos caras Em vez de me proteger, gente Tá dando Vai Vata Vai, vai Corre, corre Corre, corre Corre, corre Oh, me abandonaram dentro do Baron, mano Tô triste Poxa, poxa Você que deu a cal Você que deu a cal, você que faça Tô triste com o meu time A Jana foi em Gain Gage Me abandonou Olha aqui Eu postei Aqui, ó Ele reporta, véi Final da taxa O bagulho e desce o Paraná O coala, força, coala Ignora o coala Não dá tanto de você, não, viado Pode bater aí Olha o slow Ele ia correr da Lulu Valeu É que ele viu no Mundial, né, velho Se o Gainá não segurou a Lulu, imagina um mal fit, né Mas é claro Agora, cadê o quinto, Zeke? Não tem Não segura a Lulu Imagina uma pedra, véi Mas é claro que eu não segura Oh, tá fazendo mais tech Mais tank Sim Tava fazendo a pena Faz tank Aê, 5 stacks Mais 2 Eu vou ficar monstro Vou bater meu recorde Já bati meu recorde de stack De jogar, já Vamos fazer barulho Bora, bora, barulho Vou lutar aqui, hein Não, espera, espera chegar Vou lutar, hein Vibrado Ah, dá um kill ali Pra tirar o Banshee, véi Opa, aqui a Lulu dando mole Lulu dando mole O Zek, o Zek Você vai ter que defender os clipes Senão os clipes dá GG, véi Qualquer jeito eles vão perder Vamos fazer o bar Bora então, bora, bora Bora, bora Bora, bora Pink não, pô? Pink Catatauro Ô, coala Vai, 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 vai Luta, luta, luta Já foi o Tabanshee Vai, velho Aí, ó Aí, ó Eita Happy Feet Vombo Combo Aba, bem, ué Aba, bem, ué É GG, é sério É GG mesmo? Cadê o tempo? Roda Roda o Howard aí Acertando o Lorde Aleluia Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Vem 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 Ui Ah, espera aí Espera mais não Aí ele veio, ele veio Reportado 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 Bom galera, esse foi o vídeo do Sona do Bisco Espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes Pra quem não sabe se está aqui o Ryu O Ryu Oi O Ryu O Koala O Katatau E o Iey É o link de todos que tem canais que estão aqui embaixo E agora o Katatau também tem um canal Ah, que legal, Zerbis Ele grava lá Altos vídeos de Liga das Lenas Pode ir lá Sim E sou lá agora no beijão É, né Beleza galera Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar seu like Me segue nas redes sociais Segue todo mundo que está aqui também E manda um beijo pra sua mãe Fala que foi o Iey que mandou E diz assim Ai mamãe, Iey é gatinho Mandou um beijo pra você Ih, acabou Beleza Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui Fui Falou